Eu sou a Cris Leane Guimarães do canal Dicas para Cris, vamos aí para mais um vídeo de dicas a respeito de alimentação, né? Nosso canal tem muitas dicas de decoração e agora nós estamos aí nesse tempo de quarentena de coronavírus e estamos produzindo alguns vídeos para vocês relacionados à alimentação. Tô aqui me aprendendo a me virar com esse tripé, tá? Pra mim isso é novidade, porque geralmente na decoração vocês sabem que eu não gosto de aparecer muito. Mas sobre alimentação não tem como a gente não mostrar a cara aí pra vocês. Então vamos lá. Já tem aí vídeo a respeito de bolinho de arroz, banana chips, top pra caramba. E agora nós vamos para o nosso vídeo de como fazer um filé de merluza sensacional e sequinho. Sabe aquele que parece da piscaria? Então vem comigo e se inscreve aí no nosso canal. Bora lá. Nosso peixinho tá aqui já, ó. Tá? Eu deixei ele um tempinho aí pra pegar um gostinho. Hoje é um vídeo que eu tô fazendo várias sessões aí e já comentei com vocês que o meu alho acabou. Então eu coloquei só um dentinho de alho pequeno. Mas pra você temperar o seu peixe, pra ele ficar muito, 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 muito top, eu sugiro você colocar aquele alho em molho. Hum, muito bom. Dá um gosto incrível. Limão, tá? E também você pode colocar aí outros temperos que você goste, sal a gosto. Mas como hoje, com esse tempo de quarentena, alguns materiais aqui em casa foram acabando, inclusive o alho em molho, o alho normal, eu usei o último nesse almoço nosso hoje. O que que eu coloquei aqui no tempero? Porque a gente tem que aprender a improvisar. Hoje no nosso tempero eu coloquei um pouco de shoyu, coloquei um limão, um dentinho de alho e sal. Então, temperei e deixei ele aí um tempo, tá? Pegando o gostinho e ficando ainda mais gostoso. Pra você passar o peixe pra fritar, tem várias opções. Você pode passar na farinha de trigo, você pode passar no fubá. Porém, eu gosto bastante de passar no amido de milho, tá? Então, eu estou aqui com o amido de milho e eu vou passar. Vou virar aqui a câmera pra vocês conseguirem ver. Vamos ver como que a gente vai se sair aqui, porque esse celular não caia. Como eu estou falando pra vocês, a gente está aqui se aventurando, né? Não somos profissionais aí de vídeos de cozinha. Mas, vamos lá. Ó, você pega aqui o peixinho, um peixe e joga o amido de milho. Não tem problema que caiu muito, porque você vai espalhar, ó. Ó, você vai espalhar o amido de milho pra ele fazer uma camada. Aí, você pega e você vai falar assim, ah, que mulher estabanada. Não sei se você aí também é muito estabanada na cozinha, tá? A minha mãe fica possessa. Amido de milho, quando a gente gela, fica um negócio muito ruim na mão. É, ele faz uma película, né? Ó, né? Então, você coloca aqui. Esse aí que apareceu é o Daniel. Eles têm o canal deles também, que é Mariel, tá? Então, ó, vou quebrar aqui esse pedaço. Escuta o barulhinho, meu olho já está ali atrás. Ó, viu? Eu já vou mostrar ali pra vocês, tá? Vou passar aqui e já vou mostrar fritando e depois a crocância que fica. Ó, eu coloquei mais amido de milho aqui, ó, pra você ver. Cobri, tá? Pra poder empanar bem aqui o nosso peixinho. Então, não sei se você já tinha feito aí filé de merluza com amido de milho, mas se você nunca tinha feito, é uma dica. Eu aprendi, inclusive, num pesquipalho, uma vez que nós fomos, que ficou muito top o peixinho que nós comemos lá. E aí, eu perguntei pra eles, né? Falei, ah, que legal, mas o que vocês façam? E aí, ela me falou que era no amido de milho, tá? Vou mostrar pra você aqui fritando. Vamos ver se a gente consegue sem precisar parar o vídeo, tá? Olha lá. Vamos organizar aqui dentro do óleo. O óleo tem que estar bem quente pra você colocar ele, tá? O óleo não pode estar frio. E aí, você vai deixar o tempo aí pra ele criar uma crocância sensacional. Vou preparar aqui já o ambiente pra tirar esse peixinho. Esse filé de merluza é aquele que você compra no rolinho. Ele é caro, tá? Aqui na minha cidade, custa R$30,00 o quilo. Isso que ainda deu uma melhorada no preço. Porque já teve época de custar R$25,00 meio quilo. R$50,00 o quilo. Não sei aí na sua cidade. Deixa aí nos comentários, tá? Até pra gente poder trocar algumas informações e saber um pouco as diferenças de preço aí no nosso país. Então, já tá aí fritando. Ficando muito mega ultra top. Pensa o sabor, tá? Mesmo com o shoyu. Às vezes tá pensando assim, nossa, mas ela colocou shoyu, tá? O shoyu é típico da comida japonesa, né? Então, o filé de merluza é da comida japonesa. Então, ele dá um saborzinho bem especial. Bem que pra temperar ele, eu preferia que a gente tivesse feito com molho de alho. Eu, particularmente, gosto bem mais. Acho que fica bem mais sensacional, tá? Então, vamos compartilhar nossas receitas. E bora lá ver como que tá ficando. Já preparei aqui o prato pra eu colocar. Olha lá, tá fritando. Ah, eu tinha abaixado o fogo. Vou erguer aqui a nossa temperatura. Tinha abaixado porque pra eu trazer o vídeo aqui, tá? Como eu tô filmando. Ó, não posso ficar mexendo muito, porque assim ele quebra. Tá? Então, a mexida que eu dei foi o quê? Só de separar um do outro. Ele não está firme ainda. Você pode reparar que ele não solta o amido de milho no óleo. Depois você vai ver que o óleo também fica bem limquinho. Ó, você tá vendo aqui a minha outra panela? Uma dica aí que eu vou dar pra você, acho que já tem até algum vídeo falando a respeito disso, é você cozinhar o chuchu junto com o arroz. Tá? Olha ali, é uma coisa que sempre eu faço. Descasco o chuchu e coloco ali pra cozinhar junto com o arroz. E pra minhas crianças, como ele vai ficar bem quentinho, eu amasso ele. Tá? Ó, vamos ver se eu já consigo virar. Olha lá a película, a casquinha que ele cria, gente. Fica muito top. Tá? Vou travar um pouquinho aqui o vídeo, daqui a pouquinho eu mostro a consistência pra vocês. Já se inscreveu? Espero que você esteja gostando desses nossos vídeos a respeito de alimentação. Vamos lá? Você é mulher murchusa, mulher maravilha aí na sua casa também? Enquanto o pechinho tá fritando, já fuz, já vai louça, tem que dar uma olhada nas crianças, enfim, cuidar de tudo, né? Então vamos lá. Ó, essa consistência agora tá bem top pra gente virar. Ele vai ficar sensacional e crocantérrimo. Simplesmente divino, com uma casquinha. Ai, senhor, que delícia. Tá? Então, ó, tô virando aqui o nosso peixinho. Pensa aqui, tô me virando nos cinquenta. Porque eu tô virando peixinho, gravando vídeo, já lavei louça, corre com as crianças. Tá? Você também é mulher mil e uma utilidade? Então deixa aí seus comentários. Vou tirar daqui a pouco esse peixinho e mostrar pra vocês a crocância enquanto tá fritando o outro. Tá? Deixa aí seus comentários. E se você tiver receita de vinho também, escreve aí pra nós. Vamos compartilhar. Já mostra a crocância. Já se inscreveu no nosso canal pra nos dar mais ânimo de continuar nessa rotina doida? Vamos lá. Gente, ó como o óleo não suja. Porque já teve vezes de eu fritar de outras maneiras e o óleo sujar muito. Tá? Já mostra a crocância. Ó, gente. Que tudo. Olha a crocância, olha a crocância. Ó, ó. Sequinho por dentro. Tá? Ó, ó. Maravilhoso. Sensacional. Tá? Ó, cadê a câmera? Aqui. Espero que você faça aí na sua casa. E se delicie. Deixa aí nos comentários. Divino. Se inscreve. Um grande beijo. Valeu. Um grande beijo. Tchau. Tchau. Tchau.